Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje, como é tradicional, pelo menos uma vez por semana, vamos fazer o nosso vídeo Barganhas da Bolsa, falar um pouco a respeito do setor elétrico e também do setor de saneamento. Já vou deixar aqui para vocês, pessoal, o pessoal do marketing estendeu até o final do mês de março o nosso cupom CAPFULIA, ainda do carnaval, do mês de fevereiro, que dá 20% de desconto na compra dos nossos produtos. Vou deixar aqui para vocês na descrição também, pessoal, os relatórios grátis, a nossa lista do Telegram, e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, quem gostar do vídeo dá um like, compartilhar, e também ativar o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos, até para vocês ficarem por dentro das nossas lives. Lembrando que no próximo dia 27 teremos uma live aberta a respeito de long short, no Instagram dia 1º, e a nossa próxima mentoria de clientes aqui falando a respeito de carteira de ações longo prazo, exclusivo para os nossos clientes no próximo dia 5. E eu quero, pessoal, na verdade, responder algumas perguntas que tiveram nos nossos últimos vídeos, muita pergunta de quem nos acompanha, dos nossos clientes, que a gente sempre comenta a respeito da nossa preferência das empresas do setor elétrico em relação às empresas do setor de saneamento, e fundamentar um pouco isso e falar um pouco mais a respeito, e falar um pouco a respeito também dos dois setores. Primeiro, pessoal, a gente tem que enumerar a quantidade de empresas que tem no setor elétrico, que é bem maior do que as empresas do setor de saneamento, o setor elétrico é recheado de empresas, hoje a gente tem mais de 30 empresas, isso deve dar umas 70 ações diferentes, e basicamente o que nós temos aqui de saneamento são três empresas grandes. Nós temos a Sanepar, que nós acompanhamos, claro, dessas elétricas a gente acompanha em torno de 15, a Sanepar, a Copasa e também a Sabesp. E, claro, no setor de saneamento falta um pouco de empresas privadas, que no setor elétrico a gente já está bem mais recheado. E qual o cenário que nós tínhamos em 2018? Por que 2018? 2018 foi um ano que o pessoal da análise entendeu que estava interessante as empresas do setor elétrico e as empresas do setor de saneamento estavam mais bem precificadas do que o setor elétrico. O que nós tínhamos naquele momento? A perspectiva do juro continuar caindo mais, o que desalavancaria as empresas do setor elétrico seria bastante positivo e as empresas teriam condições de investir mais. As empresas do setor elétrico, especialmente as estatais, estavam muito descontadas. Aqui eu falo mais de Semig e de Copel, que foram duas das nossas recomendações aí na época. Existia também a possibilidade de mudanças profundas nas políticas de dividendos e também programas de recompra de ações grandes, que é justamente o que a gente está vendo agora. As empresas anunciando recompra de ações e mudando de maneira substancial a política de dividendos e também um ajuste grande de portfólio. As empresas do setor, as empresas elétricas, privadas, aumentando o portfólio. A gente viu o caso da End comprando a TAG. As empresas entrando muito forte nessa parte de transmissão, que tem uma estabilidade maior em termos de receita. E as estatais vendendo ativos, que foi exatamente o que aconteceu. A gente viu Copel vendendo Copel Telecom, melhorando em termos de eficiência. A Semig vendendo Semig Telecom, vendendo a parte que ela tinha na Light, vendendo outros ativos. E foi efetivamente isso que acabou ocorrendo também. Tinha sido o cenário traçado naquela época. E o setor elétrico estava mais redondinho, com regras mais claras do que o setor de saneamento, até porque o setor elétrico já tinha sofrido, quando a Dilma tinha dado aquele canetaço e baixado o preço de eletricidade na marra. Já estava, há muitos anos se fala de marco de saneamento. A gente imaginava que tinha uma chance maior disso acabar vindo para o mercado, até porque é um setor que depende muito de investimento. O Brasil é muito defasado nessa questão de saneamento. Porém, o pessoal da análise tinha muitas dúvidas de relação como funcionaria a concorrência no setor. Tanto que nós tivemos só no ano passado a primeira licitação que ocorreu em Alagoas. Inclusive foi a Brookfield que ganhou. Acho que eles pagaram, se não me falha a memória, em torno de 2 bilhões. Para poder explorar ali a água e esgoto na região metropolitana de Maceió. Inclusive Sabesp e Equatorial acabaram participando também. Então de um lado tinha um setor que estava bem mais descontado, que era o setor elétrico, com mais possibilidade de upside, com as empresas tendendo a pagar mais dividendos, com as empresas ajustando o portfólio. E de outro lado a gente tinha o setor de saneamento, que tinha esse grande ponto de interrogação relativa à questão do marco e de como o setor se portaria. Diferentemente do setor elétrico, que tinha regras mais bem definidas. Na época o que o pessoal fez, a gente recomendou várias empresas do setor elétrico, incluindo a CEMIG, incluindo a Copel, que são estatais. Daí a gente poderia comparar melhor. Não vou colocar gráfico de outras empresas aqui, que a gente recomenda ainda. Mas até para a gente comparar maçã com maçã. Vamos comparar empresa estatal com empresa estatal. Às vezes o pessoal faz alguns movimentos que acabam não dando certo e nessa época a gente consegue ver pela valorização das ações que o movimento acabou se confirmando. Tanto que se a gente pegar de 2018 para cá, tanto a CEMIG quanto a Copel já foram ativos que nós recomendamos venda, até com preços melhores ou bem melhores do que os que fecharam hoje ou ontem, por exemplo. Mas ainda assim o pessoal entende que são ativos que continuam baratos. Então no caso da CEMIG, de 2018 para cá nós tivemos uma valorização de 122%. A Copel aqui teve uma valorização de 191%, a Copel foi 191%, CEMIG 122%. O Ibovespa, essa linha cinza aqui embaixo, em torno de 51%. A Copasa com 41%, a Sanepar 28% e a Sabesp 21%. Então ambas, as três empresas do setor de saneamento acabaram ficando abaixo ainda do Ibovespa. E hoje, claro que a gente tem um cenário diferente, porém o pessoal da análise entende que sim, o setor elétrico continua ainda mais interessante que o setor de saneamento, mesmo levando em conta as quedas recentes ou as não altas que nós tivemos nos últimos anos das empresas do setor de saneamento, porque esse cenário ele continua igual. As empresas, o juro continua baixo, a política de dividendos tem que mudar para várias outras empresas ainda. As empresas estão com múltiplos ainda bastante atrativos, algumas, outras do setor elétrico estão com múltiplos mais elevados. E as regras do setor ainda continuam mais claras para o setor elétrico do que para o setor de saneamento. O pessoal separou alguns ativos aqui em termos de PL, PVP, Dividend Yield. O setor de saneamento é um bom pagador de dividendos, o setor elétrico também é um bom pagador de dividendos. Lembrando que, claro, o setor elétrico ele se diferencia porque as empresas têm diversificado mais em relação a essa questão de receitas, com gás, com transmissão, diferentemente do setor de saneamento. Então, a gente tem aqui alguns ativos ainda que operam abaixo do valor patrimonial, como é o caso de Copel. Outros que operam bem perto, aqui no caso de Energias do Brasil, 1,10 vezes. Light, que passou por uma reestruturação grande. Neoenergia está abaixo do valor patrimonial. E tem algumas aqui com o PL bem interessante. Transmissão paulista 5 vezes. Neoenergia 7 vezes. Taesa 6 vezes. E assim por diante. O setor de saneamento também, quando a gente olha esses indicadores descontados. Aqui, Sanepar 0,9. Copasa 0,8. E a Sabesp 1,21. Claro, pessoal, quando a gente olha principalmente o PL aqui, a gente não pode esquecer que teve uma série de itens não recorrentes. A gente teve basicamente em todas as empresas a exclusão do PIS e COFINS. Do ICMS do PIS e COFINS. Então, tiveram créditos, tiveram venda de ativos. A gente teve essa questão da crise também. Mas a gente percebe que agora, na saída da crise, a gente espera que continue esse movimento. Janeiro já foi um ano muito bom para o setor elétrico. E o setor de saneamento ainda está com essa questão de discussão de revisão tarifária. A gente viu, por exemplo, o que tem acontecido na Sanepar. O pessoal da análise voltou a ficar de olho na Sanepar depois de todo esse tempo aí pensando no longo prazo. Mas ainda precisa ter um cenário mais claro. E muita gente, às vezes, ignora essa questão da interferência estatal nas empresas. A interferência do Estado nas empresas. Em 2003, o Roberto Requião, quando era governador do Paraná, ficou praticamente seis dos oito anos que ele era governador. Ficou com o preço da água e esgoto lá no Paraná congelado. Depois, só quando entrou o Beto Richa, que acabaram ajustando em relação a essa questão das tarifas. E a AGEPAR hoje, que é a empresa lá que cuida, que é responsável por essa questão das revisões tarifárias, está sendo bem dura aí para, nesses termos, de não deixar a Sanepar fazer essas revisões. Ou com revisões menores até do que era esperado. Tanto que, esses dias, eu até fiz um vídeo comentando com mais detalhes a respeito disso. Então, o que o pessoal aqui recomenda é, pelo menos, ter uma visão um pouco melhor em relação a essa questão das revisões tarifárias, mesmo para quem gosta da Sanepar aí, por exemplo, pensando no longo prazo. Que hoje é o ativo aí que está mais atrativo em termos de qualidade. Talvez seja a melhor das empresas ali, quando a gente compara com o Sabesp e também com a Copasa. Em termos de privatização, como eu já comentei algumas vezes, o pessoal da análise entende que é muito difícil, né, pessoal? O único governo que ainda fez alguma manifestação foi o governo de São Paulo, mas ainda assim a gente sabe que é complicado isso de ser aprovado. Mesmo a Copasa em Minas é muito complexo isso de ser aprovado. E o governo Paraná, em nenhum momento, fez qualquer menção aí à questão de privatização da Sanepar. A mesma coisa nas elétricas. Nós tivemos, claro, essa reestruturação profunda aí na Light e, talvez, o ativo, não só do setor elétrico, mas da Bolsa, que é estatal, que tem mais chance de ser privatizada, é a Eletrobras. Eletrobras, a gente sabe que é difícil, a gente entende que é complicado, mas até o valor, o dinheiro da privatização poderia ser usado aí para subsidiar, vamos dizer assim, ou evitar que nós tenhamos aumentos no setor elétrico, né, já que a crise pegou principalmente as distribuidoras e as geradoras no ano passado, tanto que várias empresas acabaram aderindo à conta Covid. Então, a gente tem recebido muitas perguntas, principalmente do setor de saneamento. O pessoal da análise gosta muito, a gente acompanha há muito tempo a Sanepar, até por causa do acompanhamento da Coppel, mas eles acham interessante, pelo menos, a gente conseguir vislumbrar um pouco melhor em relação a essa questão da revisão tarifária, porque pode acontecer, é difícil, mas pode acontecer a gente passar 5, 6 anos aí com os preços subindo muito pouco ou até congelados, como já aconteceu, tá, pessoal? Então, tem que cuidar bastante em relação a isso. E outra coisa que a gente comenta também é evitar, né, ter... Às vezes o pessoal aí caminha os investimentos para a gente, 15, 20, 30, 40, 50%, uma concentração muito grande aqui nesses dois setores, e como eu comentei hoje, aproveitar para quem gosta de pagamentos de dividendos, principalmente as empresas do setor elétrico, que estão vivendo um momento bastante especial. Tem risco de interferência, tem, mas o pessoal da análise entende que é um risco bem mais baixo do que quando a gente compara com o setor de saneamento, por exemplo. Eu vou deixar aqui para vocês, para quem quiser conhecer a nossa carteira de dividendos, tá? A nossa carteira teve só um fundo de dividendos que foi mais rentável que a nossa carteira, que rendeu em torno de 101% de 2018 até agora, né? Só que esse fundo é com resgate em D30 e nós também recomendamos ele. Diferente da carteira que a pessoa pode liquidar num dia só. E aqui, claro, sem contar ainda a questão do pagamento de dividendos, né? E a nossa carteira tem tanto empresas do setor elétrico, quanto empresas que já pagam bons dividendos, quanto empresas que têm a perspectiva de pagar bons dividendos no futuro e têm performado de maneira bastante satisfatória até agora, tá? Vou deixar para vocês aqui os nossos produtos, né, pessoal? O Invista em Ações é justamente o nosso produto para quem gosta e quer montar sua carteira de longo prazo em ações. Nós temos o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. E o Carteiras Capitaliza é para quem quer montar carteira diversificada, com criptoativos, previdência, fundos, fundos imobiliários e ações por longo prazo. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo. E o Completo, que são todos os nossos produtos. E, como sempre, eu vou deixar aqui os nossos contatos, né, pessoal? Para quem quiser dar uma ligada para a gente, para bater um papo, para quem quiser mandar um e-mail, contato arroba capitalismo.com.br ou já nos chamar no WhatsApp, deixar um áudio, deixar uma mensagem. Com certeza a gente vai atender todo mundo aí com maior satisfação. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até mais.